Olá amiguinhos, sou a professora Gabriela e vou lecionar a disciplina de linguagens do segundo período do Colégio Amaus. Lembre-se de separar um cantinho bem tranquilo, bem calmo para você assistir na videoaula, de fazer as atividades conforme os videoaulas e de seguir todas as orientações. Hoje nós vamos ter uma aula sobre a escrita no caderno ali em bumbum. Vamos fazer a nossa oração? Eu falo aqui e vocês repetem aí. Senhor meu Deus, muito obrigado por esse dia. Nós te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. E agora a nossa chamada. Eu vou falar o seu nome e você fala presente. Alice Cunha, Alice Fernandes, Ana Luíza, Arthur, Bernardo, Bruno, Davi, Eloá, Enzo, Guilherme, Heitor, Lucas, Maria Eduarda, Miguel e Sara. Muito bem. Antes de começar o conteúdo de hoje, nós vamos fazer a correção da atividade que foi passada na videoaula número 2. Então vamos lá. Página 26 do livro Bem Querer. Vamos ver o que está pedindo nessa atividade. Juntando os vogais A, E, I, O, U, você pode formar palavras que costumamos falar a todo momento. Vocês lembram da nossa última aula de leuagens que nós formamos vários encontros vocálicos com aquela história do reino das letras? Pois é. Escreva nos balões as palavras de acordo com as senhas. Então nós vamos escolher qual delas fica melhor em cada cena. Como que o cachorro faz? Au, au. E o que acontece quando a gente tropeça, machuca? Olha o menino tropeçando. A gente fala como? Ai. E quando acontece alguma coisa que a gente fica surpreso? Como olha que o sorvete dele caiu? Ui. E quando uma pessoa vai chamar outra pessoa? Como a gente fala? Ei. E aqui também, quando a gente vai chamar a atenção de uma pessoa, uma outra forma? Oi. E aqui a menina está mostrando sim para ela mesmo. Eu. Isso aí. Espero que vocês tenham acertado tudo. E se não tiver acertado, é só fazer novamente, tudo bem? Depois, atividade sabedinha para pintar cada cena. E capricho para ficar bem bonito. Agora, pessoal, nós vamos começar o nosso conteúdo de hoje, que é a escrita no caderno ali bombom. Que é esse caderninho que vocês têm ali na casa de vocês. Lá na nossa sala, nas nossas aulas, eu deixei vocês escreverem o caderno do jeitinho de vocês. Mas agora, eu vou ensinar o uso correto, tudo bem? Bem, vamos começar pelo alfabeto, maiúsculo e minúsculo. Como eu acabei de falar, existem as letras maiúsculas e as letras minúsculas. Você sabe por que existem dois tipos de letras? Porque a letra maiúscula nós usamos no início dos nomes próprios. Então, se você quiser escrever o meu nome, Gabi, o G, a primeira letra do meu nome, tem que ser com a letra maiúscula. E as demais letras com a letra minúscula, tudo bem? Então, eu vou passar todo o alfabeto agora com o C, maiúsculo e minúsculo. Lembrando que aqui nós temos algumas marcações. Um, dois, três e o X. Como que a gente usa? Sempre que você for começar a escrever, você vai começar da linha dois. Quando você precisar de puxar uma letra lá em cima, vai até o um, lá em cima. E quando você precisar de puxar uma letra para baixo, vai até o três. E o X, professora? Para que serve a linha do X? Para separar uma linha da outra e ficar bem bonito e organizar. Então, vamos lá. O A eu já coloquei aqui, tudo bem? Vocês já sabem fazer o A maiúscula. Subiu, desceu e cortou. E o minúsculo, como a gente faz? Vou ensinar. Vamos começar a imaginar que vamos fazer o número dois. Você sabe o número dois. Bem fácil. Só que ao invés de puxar para dentro a perninha, nós vamos puxar para fora. Vamos lá. Certo? Depois, vamos fazer quase um círculo, mas que vai ficar um pouquinho aberto. Assim, nós temos o A maiúsculo e o A minúsculo. Agora, vamos para o B. O B maiúsculo, vocês já devem lembrar. Um risco e dois marigões. E o minúsculo? O mesmo risco, só que a gente faz só um barrigo aqui. O C. O C é bem facinho. E o C minúsculo? A mesma coisa, só que vamos ocupar apenas uma linha. Agora, nós vamos para o D. O D maiúsculo, puxa o risco e apenas o barrigão pegando as duas linhas. E o D minúsculo, professora? O D minúsculo é muito parecido com o D. Só que o barrigão, a gente vai puxar para o outro lado. Muito bem. O E. Puxa o risco e depois outros três risquinhos deitados. E o E minúsculo? O D minúsculo. Ah, mas esse E da professora não ficou bonito. O que a gente faz? Apaga e faz de novo. Até ficar bonito. Depois do E, qual que é a letrinha que vem? Fala aí para mim. Letrinha F. E o F minúsculo? Agora, vamos fazer a letrinha G. O G maiúsculo. E agora, vamos para o G minúsculo. Muito bem. H. Vamos ver esse G de novo? Esse G não está muito legal, não. Vamos. Sempre que você não achar que ficou bom, você faz isso, tá bom? É na linha de baixo. Agora sim. E o H? O H é bem facinho. Faz os dois risquinhos e corta igual ao A. E o H minúsculo, vamos aprender? Faz o mesmo risquinho e puxa uma perninha. O I também é uma letrinha fácil de fazer. Puxa, puxa um risco, faz uma linha deitada em cima e uma linha deitada embaixo. E o minúsculo? Apenas uma linha em pé com um pinguinho. Agora, pessoal, nós vamos ter bastante atenção para começar na linha 7. Você queira com a linha e a gente começa? No 2. Então, vamos lá. Agora, nós vamos para a letra J. Vou começar daqui porque... Vamos descer até o 2. O J tem que encostar lá no 2. E o J é minúsculo, pessoal. O J é minúsculo, é muito parecido com o I. Mas, vocês vão puxar uma perninha para baixo e fazer um pinguinho, igual a cor da chuva. Depois do J, nós temos o K. O K, uma linha em pé, uma para lá e uma para baixo. O K. E o minúsculo, a mesma coisa, só que pequenininho aqui embaixo. E o L, pessoal? O L é minúsculo, linha para baixo e uma linha deitada. E o L é minúsculo. Vamos ver qual é? Apenas uma linha. Agora, nós vamos para o N. Subiu, desceu até lá embaixo e não deu um certo. Vamos apagar. Vai ser de novo. Subiu a linha, desceu até lá embaixo, subiu de novo e desceu de novo. E o N minúsculo? O N minúsculo também vai ter duas perninhas. Puxa uma, puxa duas. O N, vocês sabem que é bem parecido com o N, mas ele tem apenas duas perninhas. Sobe, desce, sobe. O maiúsculo, agora o minúsculo. Apenas essa linha e mais uma perninha descendo aqui. Agora, vamos para o L. A o O é muito fácil, né? O O é igual o ovo mesmo. Maiúsculo e minúsculo. Agora, nós vamos para o P. P, puxa uma linha e vem com o barrigão aqui para cima. Agora, o P minúsculo, nós precisamos de ter bastante atenção também, porque ele é parecido com o B e ele é parecido com o D. P, mas nós vamos descer o risquinho para baixo, ó, lá na linha do 3, tá vendo? E puxar o barrigão para cá. P, agora nós vamos fazer a letra Q, maiúsculo com o O e puxa aqui, um risquinho para cá. E o Q, pessoal, também é parecido com o P, o D e o B, então, bastante atenção. Mas ele vai ser para cá, ó. Faz uma bolinha e puxa uma perninha lá para baixo. Vamos lá, gente, a gente está quase terminando. Lembra da linha, né? Pula aqui o 3, pula o X, vamos aqui, ó, escrevendo 2 no 1. Combinado? Então, nós estamos com o Q, agora nós vamos para o R. Puxa uma linha, barrigão e puxa uma perninha. E o R minúsculo, professora? Puxa uma linha pequenininha e dá uma voltinha. R, o S, muito facinho, cobrinha, lembra? S em manúsculo e S em minúsculo. Agora nós vamos para o P. P em manúsculo e o P em minúsculo. Como que a gente vai fazer o término núcleo? Ele é um pouquinho diferente. Então, prestem bastante atenção. A gente puxa aqui. E corta. Mas o meu não ficou bonito. Fazer de novo. Olha só, veja bem. O T minúsculo vai ficar aqui na mesma linha entre dois, combinado? Depois do T, nós temos a letra U. O mais do sul. E a diferença é que o U minúsculo vai ter uma parrinha do lado. O minúsculo. Depois da letra U, nós vamos ter a letra V. Desceu, subiu. E o V minúsculo, a mesma coisa. Depois da letra V, vem a letra D. A letra W é parecida com qual mesmo? M. Mas é como se estivesse de cabeça para baixo. Desceu, subiu. Desceu, subiu. E o W minúsculo, a mesma coisa, uma vez pequena. Depois da letra V, nós temos a letra X. Muito fácil também. E o X minúsculo, a mesma coisa. Mais pequena. Está quase acabando, pessoal. Agora, a gente vai para o Y. O Y, nós vamos fazer um risquinho como se estivesse torto até lá embaixo. E o outro como se estivesse torto para o outro lado. Não ficou legal. Vamos apagar e fazer de novo. E o Y minúsculo. Como que nós vamos fazer aí? A mesma coisa, só que pequenininha. Agora, pessoal, nós vamos para a última letra. Letra Z. Uma linha deitada. Uma linha um pouco tortinha. E uma outra linha deitada lá embaixo. O Z não ficou legal. É a última letra. Vamos lá. O Z é bem bonito. E o Z minúsculo, a mesma coisa. Pequeno. Prontinho. Fizemos todo o alfabeto. Lá no final do livro de vocês, o bem querer, nós temos a forma correta de escrever as letras maiúsculas, fazendo o movimento correto. Então, se vocês quiserem consultar, é muito legal para aprender cada vez mais. A atividade de hoje é copiar a ficha do alfabeto no caderno de atividades. Essa ficha, pessoal, vai ser enviado por e-mail e deverá se plastificar. A partir de agora, nós vamos utilizar o alfabeto maiúsculo e também o livro músculo nas nossas próximas atividades. Então, é muito importante que vocês estejam com essa ficha sempre por perto. Combinado? Então, vamos lá. Espero que vocês copiem todo o alfabeto assim, bem bonito, lá no caderninho de vocês, tá bom? Então, essa foi a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e aprendido muito. E lembrem-se, juntos no caminho certo. E lembrem-se, juntos no caminho certo.